Eu agora estou com essas três mulheres, feras, que fazem parte aqui do quadro de funcionários do Parque Dão Bosco. São elas as responsáveis pela alimentação deles. Tudo bem você? Eu já vi que você é a pessoa que lava louça todos os dias. Isso. Como é o seu nome? Cristiane. Cristiane, são quantos pratos que você lava diariamente? Na faixa de hoje, 900 pratos, né? Nossa, que loucura! E como é que você se sente fazendo isso? Orgulhosa. Gosto do que eu faço. Que bacana. Parabéns. E você? Qual é a sua função aqui? Sou a cozinheira no Parque. Quantos quilos de comida você cozinha diariamente? Para 900 pessoas é bastante. Cozinha em média de 20 quilos a 25 de arroz, 10 a 12 quilos de feijão, 40 a 50 quilos de carne por dia, todo mês. Nesses panelões aqui, ó. Nesses panelões. Olha só, gente. Nesses panelões aqui. Bastante comer. Quanto tempo você já está aqui no Parque Dão Bosco cozinhando? Sou nova. Tenho sete meses só no Parque. Sério? E o que representa esse trabalho bonito para você? É gratificante, né? Ver as crianças comerem bastante. Elas gostam bastante de comer. É... Estou bem feliz. Ah, que lindo! Parabéns. E a senhora? Qual é a sua função aqui? Eu faço de tudo um pouco. Ajudo lavar, picar, cozinhar, cortar, temperar. A gente faz um pouco aqui. Uma ajuda a outra aqui. Que bacana, né? Se sente também bem feliz com esse trabalho? Muito feliz. Quando você está ali servindo e as crianças dizem que a comida está muito boa, isso enche o coração da gente de felicidade, né? A pessoa é agulizada aí, tudo saindo daqui com a barriga. Elas têm esse reconhecimento, esse amor com vocês? Sim, eles falam comigo. A minha tia, muito obrigada. Uma tia de cartinhas. Sério? Eles mandam cartinhas para vocês? Mandam. Outro dia nós recebemos um monte de cartinhas deles. Que bacana, né? Olha, parabéns para vocês que diariamente é almoço e jantar ou só almoço? É almoço. Só café da manhã, almoço e café da tarde. Nossa, para 850 crianças. Fora os funcionários. Fora os funcionários. Parabéns, vocês são heroínas. Parabéns. Obrigada.